Um homem foi preso depois de ser flagrado arrombando um estabelecimento comercial no Vale do Aço. O caso foi registrado nessa quarta-feira no bairro Quitandinha, em Timóteo. É, tem um carro ali rebocado, tem um monte de ferramenta. A Gisele que tá chegando pra contar isso. O que é que é, hein, Gisele, que aconteceu aí no bairro Quitandinha? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, este homem de 34 anos, suspeito de vários arrombamentos, estava em via pública e a polícia já estava no rastreamento deste suspeito de 34 anos. Com ele foram encontrados dois celulares. Aí, quando a polícia perguntou pra ele a origem dos celulares, um ele disse que era dele. E o outro, ele falou que tinha furtado de um restaurante, mas ele não sabia falar o nome. E aí, quando a polícia desbloqueou este aparelho celular, os policiais constataram que era o celular que estava em nome do proprietário do estabelecimento. E aí, a polícia foi até o local e constatou que havia sinais de arrombamento ali. E, inclusive, acharam em cima do balcão uma chave de roda que teria sido usada pra estourar a porta. Um funcionário do comércio que mora ao lado verificou nas imagens de circuito interno e também confirmou a entrada do suspeito no local. Com o suspeito, a polícia encontrou uma mochila com várias ferramentas e objetos. Olha só, tesoura, máquina de tosa, vários pentes de corte de máquina, uma panela grill usada pra fazer churrasco. Outros vários objetos, ganchos de parede com bucha, punho de furadeira, várias coisas foram encontradas com ele. E olha só, na casa dele, a polícia também encontrou outros vários objetos supostamente provenientes de furto. Bicicleta, tesoura, então muita coisa aí que foi encaminhada pra delegacia de polícia civil junto com esse suspeito que vai ter que dar, né, prestar esclarecimentos aí, já que imagens de circuito interno que foi fornecido para a polícia mostra este mesmo suspeito entrando no local. Nico? É...